Sim, em Tóquio veio o Bronzemus, agora finalmente saiu aquele Ouremos que vocês queriam tanto. Oouramos! Oouramos, é. Como que vocês estão se sentindo? É, muito feliz, acho que é um sonho realizado. Consegui essa medalha de ouro com a Lulu, escapou em Tóquio, que foi algo que ganhou muito, mas a gente conseguiu o bronze, que pra gente teve gosto de diamante, mas aqui a gente veio com uma atitude diferente. Acho que a gente ia conseguir essa medalha pro Brasil, e tinha que ser adorada, então, acho que tanto ela, como eu, foi uma semana muito especial, e a gente com certeza vai levar seus memórios pra essa vida. Exatamente, tivemos aqui com o Foco na Missão, e nesse objetivo de conseguir o Ouro, pra mim, na dupla, e nas mistas, e pra lá o meu simples, e nas duplas, e hoje ela conseguiu o Barco Olímpica também, eu sou um super orgulho dela, muito feliz de compartilhar esses momentos, e conseguir esse Ouremos que a gente vem querendo tanto tempo, e falando, e almejando tanto tempo, então é muito bom poder estar aqui, escutando a realidade. E aí